Bullsign Atenção senhores passageiros de voo Gol, oito, nove, um, um Com destino a Congonhas Compareçam ao Portão Bravo Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ber com o vídeo número 35 de Fries do Leicester Vou fazer um poll aí com o Boeing 737-800K Pagou o contexto na São Paulo, Congonhas Saindo de Curitiba Pô, eu só tô aqui com a aeronave galera Então bora lá Pelação com gentileza, procederia de portas Nós da equipe do comandante Marcel desejamos a todos boas-vindas na borda do Boeing 737-800 Para o voo da Adverso, estive em parceria com a Delta e a França de KLM Nosso voo vai durar 45 minutos Sua Elisa Mota, chefe de caminho deste voo Contem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigada Vambora lá Vamos nos preparar para a colagem Deixe o encosto da sua potrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada Fique atento aos avisos luminosos para vivelar seu cinto Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado De fumaça dos banheiros Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara Então, ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as oito saídas de emergência São duas portas na parte da frente Quatro saídas sobre as águas Duas portas na parte de trás Procure a saída mais próxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado O cinto deve estar fidelado Para fidelar o seu cinto, una as pontas Puxe a lateral para ajustar E para soltar, levante a parte superior da fivela É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança Que está no bolsão à sua frente Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar Vesejamos a todos uma ótima viagem Preparing for take-off Please ensure that your seat back and tray table are in their full, upright and stowed positions Please observe the illuminated seat belt sign And only open the overhead bins once the light has been switched off Smoking is not allowed on board And tampering with or disabling the smoke detectors in the lavatories is prohibited Please make sure to read the safety card in the seat pocket in front of you The goal team wishes you a great flight Bom, bora lá, galera Eu acabei perdendo esse cara, eu tô furando isso, mirei por si Saiu até se você tá indo ler isso novamente Não, 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 não Não, 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 não Pegaram, porque eu vim de boast wol incênsito Tchau, tchau. Tchau. Eu saia pra fora da capista. Houve um crescliçamento, galera. Acorde, cresça pra esses culpas. Vamos esperar um pouquinho até o avião de pé, bem em cima das móveis. Tchau. 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 Vamos lá. American Pacific, 815. Contact for G-spot center on 135.8. Going to 135.8, American Pacific. American Pacific, 815. 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 American Pacific, 8 wspól. American Pacific, 817. American Pacific, 815. de forma segura. Rekiba Center, 890-1-1 heavy, this type Boeing 3-6 miles southeast of Sierra Delta to Surly Foster, 15,300. Request clearance to Transition, Charlie, Airsten. 890-1-1 heavy, Rekiba Center, Squawk 7-16-1. Squawk 7-16-1, 890-1-1 heavy. 890-1-1 heavy, greater contact rate 5 miles southeast of Sierra Delta, Charlie Foster, Darwin 5000, clear to the Charlie Airspace. Clear to the Charlie Airspace, 890-1-1 heavy. 39. Hey, yeah. 40. sittin. 40. 40. 40. 45i-16-200. 41. 43. 48. E aí Bom, nós queremos chegar aqui em São Paulo, em branco Próximo textinho, com o próximo vídeo aí na descrição Bom, tem esse clique aí, o pigô palcomático Próximo textinho Inbound ILS, runway 3, 5, left, approach Orbit 1, 2, 1, Quangoyos, tower Sink, straight in, runway 3, 5, left, altimeter 2, 9, 9, 2 Sink, right Sink, straight in, runway 3, 5, left, orbit 1, 2, 1 Don't sink 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 Sink, right Sink, right Clear to land, runway 3, via the left, we're going on final 2.0. Clear to land, runway 3, via the left, orbit 1, 2, 1. Clear to land, runway 3, via the left, orbit 1. Clear to land, runway 3, via the left, orbit 1. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL